E negócios tem muita empresária na maior esperança de fechar boas parcerias durante a Fene Palmas. A feira começa hoje no Parque do Povo e a gente deu um giro por lá. E que comecem os negócios. A abertura ainda não é oficial, mas as visitações já começaram. Na entrada o credenciamento é obrigatório e a recepção fica por conta dos tocantinenses. O estande do Made in Palmas é a porta de entrada do evento. O pão de queijo de Dona Noêmia é um dos produtos com o selo da capital. É a primeira vez que ela participa do evento. Eu vejo oportunidade sim, bem esplêndida, uma coisa maravilhosa. Porque eu não esperava, foi algo que aconteceu de última hora eu ficar sabendo dessa feira. E estou aproveitando essa oportunidade aqui. Espero fazer bons negócios. O Rafael também está estreando na Fene Palmas. O estande dele tem uma característica particular. É o único da feira abastecido com energia solar. Placas como esta ficam do lado de fora da feira durante o dia. E carregam essas baterias que sustentam os aparelhos elétricos e eletrônicos aqui do estande. O que a gente está fazendo é uma aplicação da tecnologia. Nós temos bastante alegria de poder dizer que é o único estande da Fene Palmas tocado 100% a energia solar. A geladeira, o mostruário da televisão, tem o bombeamento, as lâmpadas, todo o sistema. A ideia basicamente é porque a gente tem hoje uma crise hídrica e também uma crise energética. soluções sustentáveis é também dar economia para o bolso, de maneira que agrida o mínimo possível e é inclusive gerando impactos positivos para o meio ambiente e para gerações futuras. Os 190 estandes são variados. Tem negócios de todo tipo. E mantendo a linha do pioneirismo, esta edição traz um espaço exclusivo para noivas ou para quem está planejando o casamento. O espaço estreou com o pé direito. A gente está com os melhores fornecedores do nosso estado no ramo de casamento. Acho que isso aqui está sendo uma revolução no mercado de casamento, principalmente. Porque é a primeira vez que a gente vê uma feira concentrando profissionais onde tem a oportunidade de expor seu trabalho, né? E com certeza o feedback que a gente vai ter com as noivas, que ainda quem está pretendendo casar, vai ser perfeito, né? O estande de decoração da Camila é exclusivo e personalizado. A diferença é o nosso artesanal, tudo feito, são peças únicas, então nunca uma diferente da outra. Tem muita novidade no segmento, desde vestidos e decoração, até produção de fotos e vídeos. Estamos entrando agora com um novo conceito aí na produção de filmes para eventos. Nós não filmamos casamento, nós contamos história de pessoas que estão se enlaçando, e trazemos a qualidade cinematográfica, filmando com a DSLR, que são as novas câmeras de filmagem que trazem a mesma linguagem do cinema para o vídeo, né? A expectativa é que 30 mil pessoas visitem a feira nos próximos dias.